Isso, exatamente, isso que você está vendo, que está na minha frente, é a Tower. A Tower basicamente é uma espécie de ride, dungeon, enfim, um desafio onde você faz aqui no Anime Champions e conforme você vai passando, né, você vai ganhando gemas. Ou seja, cada andar que você passa, você ganha uma certa quantidade de gemas. E quanto mais alto você vai chegando, mais difícil fica. Você tem algum tempo específico pra conseguir passar por cada andar. Se você não conseguir, você falha. E bom, a minha última tentativa eu acabei parando no andar 99. Ou seja, ficou faltando apenas um para eu conseguir o tão almejado andar 100. Mas João, por que você quer tanto um andar 100? Porque se vocês olharem aqui, se eu conseguir chegar ao andar 100, eu vou ganhar o meu Equipe 2. O que isso significa? Que em vez de 6 personagens igual eu tenho aqui nesse momento, né, eu vou conseguir equipar o total de 7 personagens. Só que João, se você já tentou uma vez, por que agora você conseguiria? Pois bem, jovem padua, sente-se e venha comigo. Pois é o seguinte, basicamente, quando eu tentei, eu não estava com os meus personagens o mais forte possível. Por exemplo, o meu Tomioka, que é o meu Cosmic, ele não estava com 620 de dano. Que atualmente ele é o meu personagem que dá mais damage, tá certo? Tem aqui também esse... Nossa, esse daqui... Eu vou acabar colocando esse personagem porque... Deixa eu ver, ele tá com a Ioro. Eu poderia colocar alguma coisa pra poder aumentar o dano dele, mas eu acho que a Ioro é legal. E também, a gente pode colocar uma passiva nele que eu vou fazer isso agora. Então, basicamente, eu melhorei muito o meu time. Porque eu não lembro exatamente como ele estava, né? Porque já faz algum tempo. Inclusive, está ele comigo aqui novamente, meu amuleto da sorte. Eu, Tchoi, menino mais bonito de todos. Bom, gente, o Nicolas, ele tá começando no Anime Champions. Então, tipo, eu tô chamando pra mostrar essas coisas pra ele. Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Mas ele também... Não, mas olha o Magoku. Ah, level 55, cara. Não, olha a espadinha. Eu consegui. Ah, você tá de ouro também. Coisa linda, hein? Então, basicamente, gente, o Nicolas, ele também tá aqui, né? No... Pera. Eu coloquei o Kageyuki certo? Nossa, eu coloquei o Kageyuki certo? Só que por que que... Pera, por que que eu não... Por que que eu não acendi ele 2? Pera, que eu preciso fazer isso aqui agora. Já vou colocar meu Ascension 2 aqui. Meu Ascension 2 de cada dia, mano. Então, ó, já vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu já colocar os... 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 Os orinhos, né? Pra eles dão um money pra nós, né? Eu não sei quantos essências eu tenho. Mas, ó, você tá vendo, né, Nicolas? O negócio aqui gasta, né? Ah, gasta? Cara, o pior é que você fica com cheiro de personagem do nada, você fica sem nada. É assim que funciona. Vamos ver, ó. 50. Nossa, foi tudo no chute, mas deu certo. A gente seleciona aqui. E a gente também seleciona aqui. Perfeito. Converte. Mythical 2 ali. Já tá brabo do rolê. Então, agora a gente pode tentar girar mais uma Kirk. Cara, eu vou dar uma segurada nele. Porque eu não vou falar o que tá acontecendo, mas quem foi esperto já sabe o que eu tô fazendo. Vamos ver aqui o que ele consegue de segundo encantamento. Nossa, pensou ver um Black Hole, mano? Essa sorte eu não tenho. Vamos dar uns re-roll aqui pra ver o que vem. Ó, Strong 2. Cara, Strong 2 seria legal, mas eu prefiro talvez ter um... Um negocinho a mais aí. Vamos ver. Eu tenho 164 medalhas, né? De Bizarre. Eu consigo girar... Custa 3, né? Então, eu tenho mais ou menos aqui 30 giros. Eu tenho 50 giros pra poder, tipo, que venha alguma coisa boa. Eu vou deixar o Luck 3 ali. Porque quem foi esperto já pegou no ar, né, Nicolas? Você sabe o que eu tô fazendo. Eu já te falei. Ai, João. Não faço isso comigo não, cara. Ai, ai, bom. Enfim, de qualquer jeito eu tô aqui evoluindo ele. E qualquer coisa... Ai, Strong 1. Ele, como eu falei, ele tava sem nenhuma passiva. Isso aqui... Ai, poderia vir um Black Hole, mano. Até hoje eu ainda não peguei um Black Hole. E eu tava fazendo uns cálculos, ô, Nicolas. Eu já roleitei mais de 4 mil vezes aqui, você acredita? 4 mil? 4 mil. E até agora eu não peguei nada. Nossa, mas aí você gasta muita coisa também pra roleitar aí. Gasto. E, mano, foram horas farmando aqui. Ó, poderia vir um Black Hole. E eu não peguei. Tem dois encantamentos que eu ainda não peguei. Ou passivas. Eu não sei exatamente o que eu posso chamar isso aqui. Mas eu não peguei aquela que é um negocinho de magia na mão. Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, no cantinho. O primeiro ali. Ele e eu não peguei o Black Hole. É os dois que tão faltando que eu não sei exatamente o que faz. Agora o Sniper, o Giant, o Tiff, eu já peguei todos, tá certo? Então, assim. A única coisa que falta mesmo pra eu me sentir pronto pra eu poder ir... É... Obviamente que, tipo assim, meus personagens, eles não estão com as melhores passivas. Tipo, isso daí eu já quero deixar bem claro. Tipo, o Tomioka tá com... É... Eu queria fazer um Ascension 1 dele, né? Mas, pô, a gente não conseguiu ainda. Tipo, então eles não estão no seu auge. Tem como eu ainda melhorar pra poder chegar um pouquinho mais longe. Mas, assim, no atual momento, eu estou melhor do que eu estava antes. E, além de tudo, eu sei que vai ter gente que vai falar Ah, João, você podia usar uma poção de dobro de XP, rapaziada. Eu não tenho mais poção de dobro de XP, de XP não, de dano. Eu gastei o meu dobro de dano. Ou seja, não tem mais como eu usar isso pra poder chegar um pouco mais longe no Tower. Então, assim, infelizmente, ou espero a próxima atualização, ou eu gasto com as minhas gemas. Ai, ai! Nossa, eu achei que ia vir o Black Hole. Eu jurava que ia pegar também. Nossa, mano, eu queria muito ver o que ia acontecer. Mas, enfim. Pode falar. Não é que esse jogo é mentiroso até agora, na minha cabeça, não... É, acontece. Mas, assim, eu estou esperando, talvez, a próxima atualização, ou a minha próxima recarga de Robux, né? Porque, tipo assim, eu não coloco Robux a todo momento. Eu espero um tempo. Ao contrário que muita gente pensa que a gente está jogando Robux, não é assim que funciona, não. Mas, resumidamente, é isso, tá, rapaziada? Olha, eu estou esperando, porque eu quero pegar o Super Lucky. Porque, inclusive, o jogo vai atualizar amanhã, dia 29, tá? Amanhã vai ter atualização. Então, eu já quero estar, tipo, com o time de mais sorte possível, pra eu pegar todos os personagens já da próxima update. E já, ó, lenha, 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 entendeu? Então, tipo, é isso que eu estou querendo fazer pra tentar pegar um novo Cosmic, enfim. Pra tentar ali ter um pouquinho, né, mais do rolezinho. Mas, enfim, mano. Não vamos nos precipitar por isso. Uma coisa de cada vez. Mas, agora, o momento é a gente focar aqui nos nossos personagens, né? O que a gente tem no momento pra poder ficar mais forte, né? Inclusive, vocês podem ver que eu estou roletando. E eu estou quase cogitando na ideia que se vinha um... Giant! Giant, legal! Vai deixar? Vou, vou. O Giant dá muito dano. Vou deixar assim, vou assim. Ó, pera. Cadê ele? Eu acho que eu tenho que desequipar ele e equipar de novo, pra ele ficar gigantão. Pera aí. É... Pera, ele não está equipado. Não, ele está aqui, ó. One Keep. Ah... Equipe. Olha aqui, ele é gigante. Está do tamanho do gorila. Ah! E se colocar isso num gorila? E olha o dano que ele foi. Ele estava com 380, ele foi pra 570. Só por causa do Giant. O gorila consegue ficar maior do que isso também? Eu acho que se colocar o Giant nele, sim. Mas eu não tinha... Nossa, esse é muito da hora também. Mas aí, o que que acontece? Eu tenho que farmar mais coisa nele. Isso daí, depois eu vou, obviamente, tentar melhorar ele. Mas, agora, ficou por assim. Enfim, vamos lá, Nicolas? Vamos ver se a gente consegue. Passar o nosso Tower? Olha, eu acho que você chega nos 120. Olha, eu acho que você está sendo muito positivo, hein? Eu acho que dá, João. Você está mó fortão. Olha, eu vou... Vamos ver. Eu espero, pelo menos, passar dos 100. É uma coisa que eu, sinceramente, acredito muito. E bom que eu vou conseguir mais umas geminhas. Ó, vai começar, hein? Já liguei aqui. Vamos ver. Eu quero ver quanto de DPS também eu estou dando, né? Porque esse aqui, tipo, é o high DPS que eu vou conseguir chegar. Ó, 2 milhões ali já começou. O boss tem 2 bilhões de vida, como a gente já viu. Estou dando 8 milhões, né? Tá, os meus 11 milhões. Os meus personagens estão todos separados. Não tem nenhum que está, tipo, junto ali. Depois eu vou tentar sincronizar as ultimates deles. Eu não vou conseguir sincronizar as ultimates, porque tem personagens meus que estão com item de speed. Ou seja, eles vão atacar mais rápido. Mas vamos ver, ó. Tem 2 minutos e 30. O boss ali está com 2 bilhões de vida. E... Cara, vamos torcer. Olha só, Nicolas. Acabou. Ele que... Quebrei a proteção dele. Vamos ver quanto de dano a gente vai conseguir chegar. Porque quando ele perde aquele escudo, é geralmente onde a gente consegue chegar mais longe com o nosso dano. Ó, 18 milhões foi... Eu estava dando 13. Foi para 18 milhões. E ele já voltou com o escudo. O escudo, tipo, ele tira uma boa porcentagem do nosso dano. E, ó, está faltando 1 minuto. E, olha, eu estou começando a ficar preocupado, tá? Não, não fique. Você acha que o 101 vai ser mais complicado do que isso? Ou 110? Não. O 110, com certeza. Mas até o 101, 102, não. Provavelmente eu consigo chegar até um 108. Isso se eu passar, né? Porque, tipo assim... É... Tá... Tá... Tá complicado aqui. Tem mais algumas coisas que eu estava pensando aqui, refletindo o que eu posso fazer. E eu vou tentar fazer isso, porque talvez isso vá me ajudar agora, né? Mas, assim... Cara, mas eu pensei que você já estava só forte para finalizar. Não é... Não, ó. Tá faltando... É, eu acho que não vai rolar. Vai faltar. Cara, eu não lembro... Eu não lembro quanto ficou faltando da outra vez. Eu lembro que a gente chegou bem perto, mano. Da... João, eu acho que da outra foi mais rápido do que essa. Chegou mais perto no caso do que essa daí. Será? Que eu me lembre, sim. Então tem alguma coisa de errado que eu estou fazendo. Uma das coisas que eu estava percebendo, que estava faltando aqui no meu personagem, é que se eu for dar uma olhadinha aqui agora, é que eu não tenho muito, por exemplo... Eu não estou com muito talent talking, né? Mas os meus personagens, tanto o... O Kage... O Kageyuki e o... E esse aqui, eles não estão... De neto. Eles não estão, tipo, com um negócio muito bom, né? E, ó... Eu poderia... O bom disso daí é que dá para ficar bloqueando, né? É, mas eu não tenho muito para poder ficar roletando. Ó, veio um SS. Aí eu vou gastar tudo agora. Tá, vai ter que ser assim, porque eu não tenho muito mais para poder gastar. E sobrou três. Aí esse aqui vai ter que ser na sorte. Nossa, pior que ele tem um S aqui e outro S ali em cima. Não dá nem para roletar. Ele está com S dano, ele só não está com ability. E critical, né? Não vale a pena eu mudar. Tipo, eu teria que travar os outros e dar uma farmadinha ali. Eu não vou fazer isso, tá? Eu fiz algumas alterações, tipo, algumas coisas simples, né? Por exemplo, eu mudei os meus itens, né? Tipo, coloquei a espada que estava com o gorila, coloquei no Tomioka. Enfim, fiz algumas mudanças, né? E eu não sei se, sinceramente, tipo, né? Eu acho que talvez isso aqui seja a melhor opção mesmo que eu tenha. E eu vou fazer diferente dessa vez, tá? Eu vou colocar para eles atacarem, tipo, um só. Eu vou fazer diferente. E eu vou colocar eles para atacar o boss desde o começo. Então, vamos ver o que vai rolar, né, mano? Porque se eu vou focar o boss e depois eu foco nos outros personagens. Ó, eu acabei focando só ele, né? E falta 30 segundos. E ele está com pouquíssima vida. Está faltando 100 milhões. Se eu já tivesse conseguido quebrar o escudo dele, mano... Pô, já estaria bem melhor. Falta, tipo, 90 milhões, mano. Falta, tipo, coisa besta. Tipo, pouco de tudo, mano. Só que não vai dar tempo por causa dos outros. Ó, 9 milhões. Tá, agora eu clico aqui. Eu acho que não dá tempo de derrotar todo mundo, ó. Tipo... Não, mas foi muito pouco. Muito, muito pouco. Olha, é alguma coisa que eu mudo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, tá? A gente viu mais ou menos como é que está a questão do talento dos meus personagens. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque eu não lembro quanto que eu vi, quanto de dano que está o Zenitsu aqui. Deixa eu ver quanto que... Ó, o dano dele está B. Então, com certeza, eu acho que eu consigo melhorar esse dano dele. E o Kageyuki aqui, ele também está com o ability, né? Então, quando ele usa habilidade, não está dando o máximo de si. Eu vou dar uma farmadinha agora. Um pouquinho aqui em piratital. Que daí eu consigo farmar alguns espíritos bem tranquilo. E aí a gente vê o que desenrola, né, mano? Já pega um aqui, ó. E vamos embora. Olha, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu estou há exatamente 37 horas acordado. Já não estou mais raciocinando direito. E além de tudo, tipo... Eu não tenho tempo suficiente pra poder, tipo, ficar aqui e tal. Porque eu preciso ir... Então, basicamente, o que eu fiz? Eu... Inclusive, ele até passou aqui, ó. Ele está com B de damage, né? E agora vamos lá no tower, né? Eu upei ali os dois. Os dois personagens que faltavam pra gente poder upar. E agora vamos ver o que vai acontecer. Nicolas, está estorcendo por mim, né? Ah, é claro. Joãozinho, sempre. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim... Ah, João, é... É... Se você estivesse usando a poção de damage ali, daria certo. Claro, eu sei que daria certo. Mas eu não quero gastar minha poção de damage. Ó, já comecei diferente dessa vez, ó. Porque, tipo assim, no tempo do... Do boss principal ali spawnar, Eu já estava, tipo, batendo no outro. Então, tipo, querendo ou não, eu já ganhei um tempinho fazendo isso daí. Então, agora vamos ver, né? O que vai acontecer. Vou deixar no automáticozão mesmo. É... Eu já estou sentindo que eu estou dando mais dano. Então... Vamos ver. Será que até 2 e 30 você consegue enfrentar o boss? Vamos ver aqui agora, já que você passou isso a... É, acho que não. Mas vai ser quase. Dois segundinhos a mais não faz diferença, não. Não, tá bem. Três, quatro, cinco... Dez! Dez segundinhos a diferença não faz diferença, não. Dez segundinhos. Só dez segundinhos. Foi nove, foi nove. Vambora. Então. Ó, quebrou o shield. E vamos ver quanto de dano a gente vai conseguir chegar. O problema é que eu acho que as últimas... Os ultimates, as habilidades, elas não estão sincronizadas. A gente chegou a 21 milhões ali. Mas, ó... Estou um pouco confiante, tá? Estou aqui... Eu estou bastante. Eu estou vendo que a gente está conseguindo manter um bom DPS ali, mesmo com ele bloqueando ali um pouco do dano. Se a gente conseguir chegar na marca dos 1 bilhão antes de dar 1 minuto, eu acho que dá para sonhar. Eu acho que daí dá para dar uma sonhada. Para sonhar não, Jun. Acredite desde o começo. Acredite. É... Acho que vai dar ruim. Eu acho que não. Tá, dá sim, dá sim, dá sim. Confie. Aí eu vou deixar esse último minutinho porque, cara, se eu... Se não conseguir... Olha, eu sinceramente, assim, são poucas as opções do que a gente pode... Na verdade, tem algumas coisas que eu sei que a gente pode fazer, né? Mas... Ai, estou nervoso. Ah, na real é... Você queria ganhar sem a poção. Essa é a parte principal. É, eu sei que com a poção eu conseguiria. Isso daí já é certeza. Acho que com a poção você já teria finalizado nesse momento, não? Ah, eu estaria dando o dobro. Ó, 29 milhões de dano eu dei ali, Nicolas. Ca... Ah, já tinha passado, né? Eu vi ali que foi até 24 e você falou que foi até 29. Foi 5 milhões a mais. Ai, 20 segundos. É, vai... Mano, vai ficar bem no quase. Caraca, que complicação. Vai ficar bem no quase. Nossa, tipo... Vai bater na trave. Tipo, ficou faltando... Ó, 300 milhões de dano cravado. Hum... É um detalhe. É um detalhe. Olha, eu acabei roletando um pouco aqui no Mamako, né? Pra ver se ele mudava a passiva dele, a habilidade. Enfim, já nem sei mais o que é o que é. Mentira, tá? A passiva dele. E... Eu voltei com ele pra força 3. E agora temos 21 segundos com 400 milhões de dano. E aí, Nicolas? Você acha que vai rolar ou não? Ah, João. Eu vou acreditar. Continuo... Acreditei desde o começo, vou acreditar até o final. 10 segundos. É, eu acho que mesmo com força ali, acho que tipo assim... Acho que o Strong... É... Saiu melhor, hein? Ó, 200... Cara, será que alguém conseguiu finalizar isso sem usar a poçãozinha? Ah, não sei. Sim, mano. Eu ainda tô aqui. Tô tentando... É... Tô tentando vencer o sono, né? Porque vocês sabem... Na verdade, vocês estão sabendo porque eu tô falando, né? Que eu tô virado. E olha, eu acho que essa vai ser nossa melhor chance, viu, Nicolas? É o nosso momento de brilhar? Se for pra ser, será... Cara, basicamente você deve estar se perguntando o que tem de diferente, João. Basicamente, o Mamako ali, ele tá com um sniper de passiva. Ou seja, ele tá com uma enorme chance de critar. Então, tipo assim, basicamente todos os hits dele ele tá dando critical, né? Então, isso ajuda muito, né? E olha, a gente tem um bom tempo ali, hein, Nicolas? A gente tem um bom tempo... A gente tem um sonho. A gente tem um sonho. A gente tem um sonho. Dá pra tirar esse escudo? A gente... Não. Eu acho que dessa vez vai, Nicolas. Vai. Eu também tô achando. Eu acho que vai sair esse escudo. Não. Mano, aqui já foi. Aqui já foi. Já vou comemorar, Nicolas. Já vou comer largada, já. Mano, deu. Aqui deu. Já foi. Agora foi. Aqui deu. Aqui deu. Aqui deu. Mano, não é possível. Agora já foi muito. Não, não, cara. Não, 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 Nicolas. Já foi? Não, eu tô começando a ficar com medo. Dez segundos. Ué, parou de dar dano do nada. Cara, é que os personagens estão... Mano, não é possível. Olha, cara. Ah, mano. 153 milhões. Ai, Nicolas. Eu tô sentindo, mano. Se não for agora, cara, eu não sei mais. Tipo, não consigo mais arrumar. Explicação. Tipo, eu extraí o máximo do máximo que eu poderia extrair. Fritei o meu cérebro, porque, mano, já vão completar basicamente 40 horas comigo. Ah, sei lá quantas horas eu tô acordado. Só sei que eu tô... Mano, há muito tempo acordado, rapaziada. Muito tempo acordado. Muito, muito tempo mesmo. E eu acho que vai dar, Nicolas. Agora dá. Eu acho que vai dar, mano. Nossa, eu tive que fazer... Agora. Eu tive que fazer a matemática, assim, da matemática. Consegui. Foi. Não acredito, mano. Sobrando 11 segundos. Mano do céu, cara. Vocês não têm noção do que eu fiz pra conseguir isso aqui. Mas consegui. E além disso, mano, eu já posso vir aqui, ó. Ó. Ó que coisa maravilhosa, Nicolas. João, se tu tivesse isso daí antes de eu fazer o level 100, seria bem mais fácil, né? Sim. Agora eu posso vir aqui, ó. E equipar mais um. E... Mano, vou deixar atacando aí. Não vou nem me procurar. Ah, um bilhão de vida, cara. Olha isso que sacanagem. Vou... Vou equipar um itemzinho nele ali, ó. Deixa eu ver o que eu posso equipar aqui. Ataque speed, stun time, damage. Só tem stun time? Tem esse daqui que é ability. Aí eu coloco esse aqui, ó. Pronto. Pelo menos pra dar um... Mano. Pô, sacanagem, cara. O level... O level... Mano, o level zero, que nem eu falei, é sofrido demais. A gente foi ali pra 51 mil gemas. Agora eu tenho sete personagens, Nicolas. Sete. E daí? Tu acha que tu chega até onde agora? Cara, até 109 ali no máximo. Eu não vou conseguir passar o 110. Se eu já passei ali, mano, chorando... Rapaziada, o que que eu fiz pra poder, tipo, passar? Eu roletei mais passivas aqui, nesse mítico aqui, ó. E daí eu coloquei... Eu consegui pegar o... O sorcerer com ele. Porque o sorcerer aumenta o dano da habilidade, né? E aí eu coloquei um item que dá ataque speed pra ele, pra que ele consiga usar as habilidades mais vezes. E, tipo, essa que foi a minha estratégia pra poder, tipo, sair vitorioso e conseguir, mano. Os sete personagens. Cara, não acredito nisso, mano. Nossa, rapaziada, eu tô... Eu tô literalmente duas horas tentando só o level 100. Duas horas. E... Bom, cara... Mano, eu tô muito feliz. Tipo, ah... Eu sei que eu poderia ter conseguido, por exemplo, com o dobro de dano, né? Eu sei que talvez com o dobro de dano eu chego, tipo, bem mais longe, né? Mas eu não tenho a poção. Eu não quero gastar as minhas gemas. Que nem, tipo, agora tá faltando 19k. Vai ficar faltando mais ou menos ali 18k pra eu conseguir a minha... É... A minha... A minha Game Pass. Sendo que, por exemplo, se eu pegar qualquer... Se vir qualquer code, né? Porque, tipo assim, eu acho que quando bater 10 milhões eles vão lançar um outro código. Eles vão mandar mais 5 milhões. Ou seja, cada dia mais chegando um pouquinho mais perto vai ter atualização também, né? Aonde meus personagens vão dar mais dano. Eu provavelmente vai ter level cap. Provavelmente vai ter todas as coisas. Então, assim, né? É... Tô bem feliz, né? De ter conseguido isso daí. Cara, não tem sensação melhor, mano. É só que é a verdade. Tipo, não tem sensação melhor de... Tipo assim... Foi difícil? Foi. Mas a gente foi... Conseguiu. A gente conseguiu. É, rapaziada. Eu nem trarardei muito. Nem tentei ir mais pra frente. Tá bom aqui na Wave 105. No andar 105. A gente já pegou mais um personagem, né? Eu sei que tem gente que vai querer saber, tipo... É... Eu queria saber se vem alguma coisa também no andar 110. Mas, assim, eu tô muito cansado, tá? Tipo... Eu, literalmente, pra vocês, eu tô muito tempo, tipo, acordado. E... Eu, sinceramente, mano, depois eu vejo que... O que eu consigo, o que eu não consigo... Cara, pior que, tipo... Não mostra muita coisa, né? Tipo, a gente não consegue olhar lá pra cima. Mas... Tô muito feliz de ter conseguido. Tipo, foi uma marca muito importante pra mim. Que era um objetivo. Agora, tipo, quando... Só quando a gente pegar, tipo... 150, a gente consegue pegar mais o personagem. E... Mano, é isso, cara. É isso. É... Tô muito feliz agora que eu tô com o Bond aqui, né, mano? E... Algo que vale, né? 4... 5... 5...